Olá amigos e amigas, acompanha Contabilidade TV, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre um jeitinho de você poder aprender e entender se compensa mais você deixar o seu dinheiro na poupança ou se compensa mais deixar o seu dinheiro na previdência privada. Como que você faz para descobrir qual está rendendo mais? Quer saber um pouquinho mais? Assiste esse vídeo aqui. Mas antes pessoal, peço que vocês inscrevam-se aqui no canal, pois só assim você vai ficar sempre atualizado com os novos vídeos que são postados aí para você. Curta a nossa página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv e siga no Instagram, arroba contabilidade tv business. Bom pessoal, sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Apesar da previdência privada estar ganhando espaço de quem planeja o seu futuro, a poupança ainda é a aplicação mais procurada pelos brasileiros. E não só de agora, isso aí vem de sempre. A poupança é sempre o investimento mais procurado pelos brasileiros. Por isso, até mesmo quem decide aí adquirir um plano de previdência privada sempre fica com aquela pulguinha atrás da orelha. Será que isso aqui presta mesmo? Pô, tá todo mundo investindo na poupança, só eu que vou fazer diferente? Será que eu tô fazendo certo? Fora aqui, como que você vai saber realmente se a previdência privada tá dando mais dinheiro do que a poupança? E a resposta mais honesta é que tudo depende. Antes de você bater o martelo decidido no que você vai aplicar, presta atenção nesses seguintes fatores. Primeiro, vamos colocar nessa conta aí, pra ver qual compensa mais, as tributações. Todo mundo sabe que a poupança não recebe incidência do imposto de renda. Ou seja, tudo que estiver lá, de fato, vai pro seu bolso. Já a previdência privada conta com dois modelos de tributação. Tem o modelo regressivo e tem o modelo progressivo. No modelo regressivo, quanto mais tempo o dinheiro permanecer investido, menor vai ser a alíquota. Enquanto aplicações de menos de dois anos sofrem incidência de 35%. Acima de 10 anos, a taxa cai para 10%. Já no modelo progressivo, funciona de maneira oposta, ou seja, ao contrário. Ou seja, a alíquota vai crescendo conforme o tempo passa. E isso nos leva a analisar um segundo ponto, que é o prazo de resgate. Caso você opte pelo modelo regressivo, você não vai sofrer tanta incidência de imposto de renda. Mas, se o resgate for feito em pouco tempo, o investidor naturalmente vai pagar uma tributação bem alta. E aí, toda a rentabilidade sua vai ficar bastante comprometida, e se não for por água abaixo. Por isso que analisar o tempo que você quer deixar o dinheiro investido, é uma questão primordial. Vale dizer que se o objetivo for planejar a sua aposentadoria, o correto é apenas mexer nessa reserva no momento certo. O segredo do bom investidor é sempre pensar lá no longo prazo. Se for pensar em curto prazo, a poupança acaba sempre sendo mais vantajosa em relação à previdência privada. Porque previdência privada é coisa de longo prazo. Poupança é coisa de curto prazo. Isso via regra geral. Justamente aí devido à questão de tributação. Resumindo, não compensa nada você pegar o seu dinheiro, investir na previdência privada, e daqui a pouquinho já tirar tudo de novo. Aí não compensa. O negócio é você deixar de longo prazo lá, e na poupança, pensando em curto prazo. Uma outra questão que influencia bastante é a taxa. E as taxas têm grande influência no rendimento dos planos de previdência privada. A primeira de todas é aquela bem conhecida, que é a taxa de administração. Normalmente, quanto maior o montante aplicado, menor tende a ser a taxa de administração. E vamos falar a verdade. Pra que realmente um plano de previdência privada tenha vantagem em relação à poupança, a taxa de administração não pode passar de 2% ao ano. Passou disso, já não compensa. Outra taxa que não pode ser ignorada é a taxa de carregamento, que possui aí dois modelos de cobrança. Toda vez que a investidora faz um aporte, ou aí apenas ao fazer o resgate. No primeiro caso, se você investe pouco todo mês, imagine só quanto de grana você não vai perder no final das contas. Por isso, é preciso você aderir a planos onde a taxa só é cobrada no momento do resgate. Que pode variar aí entre 1,5% a 2% no total do valor. Vale dizer que depois de alguns períodos aí, algumas instituições isentam o investidor dessas taxas. Então é bom conferir isso aí também na hora de aderir um plano. O período aí varia de uma instituição pra outra aí, dependendo também do prazo de 3 a 5 anos de investimento. Por isso, torna a repetir o que eu já disse lá atrás. Previdência privada só compensa pra quem tá realmente pensando em investir no longo prazo. Se você não tá pensando em coisa de anos lá na frente, esquece a previdência privada, vai pra poupança, que compensa mais. Vale dizer também que como as taxas costumam ser mais leves, mais brandas, pra quem começa um plano de previdência privada com uma quantidade de dinheiro maior, vale a pena, por exemplo, você juntar um dinheiro na poupança, pra só depois que você tiver um certo montante, você partir pro investimento de previdência privada. A partir de 5 mil reais que você já guardou, já é um bom início pra você começar a pensar e investir na previdência privada com as taxas aí um pouco menores. E por último aí eu vou analisar o aspecto da rentabilidade. Apenas podemos falar de rentabilidade, depois a gente analisa tudo que já foi falado ali atrás. Vale considerar que a poupança não tem cobrança do imposto de renda. Também não tem taxa de administração e o seu rendimento varia de 6% ao ano, mais a TR, que é a taxa de referência. Já a média de rentabilidade da previdência privada varia em torno de 10,5% ao ano. Já descontada aí as taxas de 2% ao ano de administração e tudo aquilo lá. Então, no caso de um investimento de longo prazo, onde a cobrança do imposto de renda seria mais leve, a previdência privada sem dúvida sai ganhando em relação à poupança. Mas se você sentir que vai precisar de grana no curtíssimo prazo, seria melhor você deixar o seu dinheiro na poupança ou em algum outro investimento, pra não deixar os descontos aí comerem o seu rendimento. Sendo que na poupança você não tem imposto de renda. Então aí compensa mais. Mas isso é só pra quem tá pensando em curtíssimo prazo. No longo prazo, esquece poupança, porque não é bom investimento. Poupança só pra curto prazo. Mas, entre os dois, já está explicado. Quer saber um pouquinho mais? Continue acompanhando os vídeos do canal. Então inscreva-se aqui no Contabilidade TV, pois só assim você vai ficar sempre atualizado com os novos vídeos que são postados aí pra você. No final desse vídeo eu vou deixar um link do lado esquerdo, pra você clicar no meu outro canal, onde eu falo sobre coisas mais descontraídas. Afinal, nem só de contabilidade a gente vive. Do lado direito eu vou deixar um link pra você poder aprender um pouquinho mais sobre a poupança, um pouquinho mais sobre a educação financeira e investimentos. E no canto inferior, um link pra você clicar e inscrever-se aqui no canal. Agora sim, tô indo embora agora, por favor não implora, porque homem não chora. E até o próximo vídeo.